Música Vamos com imagens do Carlos Alberto Dias, hein? O Dias vai identificando as imagens aí pra gente, né? A gente vai conferindo aí o Dias que... Isso aí foi atletiva, né, Dias? Foi atletiva, é. Ai, ai, ai. Tempo bom, hein? Batendo de fora da área. Isso aí foi no Pinheirão? Pinheirão. Pinheirão, olha lá. Quantos passaram? Foi no dois. Pinheirão. Cantinho, né? Bom no cantinho, né? Complicado. E aí esse gol... Esse gol aí foi Tassi-Guanabara. Afinal Tassi-Guanabara. Só acerta o chute, é lá na ensina. É mesmo. Eu errei o chute, eu estou na minha canela. Aí cobriu o Gilmar Rinaldi, né, que é o goleiro. Gilmar Rinaldi. Olha lá, acerta. Olha lá, caramba, né? A piscina. Matou o goleiro. Mas foi bom do título, né? Tassi-Guanabara. Feia não fazer o gol, né? Isso aí. Olha lá, Tassi-Guanabara. 92? 92. E olha quem ergue a taça. Jogava pouco isso aí também, Dias? Roberto Dinamite. Roberto Dinamite. Presidente. Grande presidente do Vasco. Presidente do Vasco. Bacana. E agora na sequência, olha que imagem, cara. Carlos Alberto Dias defendendo a seleção brasileira. Esse jogo foi em Florianópolis, né? Contra a Finlândia. Contra a Finlândia, exatamente. Aí, ó. Cruzamento do Dias e gol do Bebeto. Que dupla ruim, né? Maravilha, hein? É. Hoje na seleção a gente tem dois craques, sim. Com certeza. Que é isso. Com certeza. É brincadeira, né? E olha esse time aí. Tinha Bebeto, tinha Renato Gaúcho. Quem mais sabe desse time aí? Valdeir. Valdeir. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Na época, a gente pedia para o patrão, não. Falava, pô, deixa o Ingrid. Exatamente. Matava a alça. Ou nem pedia, né? Ou nem pedia. Você dava um jeito de assistir uma seleção. Alguma coisa assim. Barreira no treinador. Barreira no treinador. Sensacional. E como é que foi esse momento para você, Dias? De repente, aquele menino que com dificuldade saiu de Brasília. Uma ferida. Um dia foi para o Mato Tubara. De repente, se vendo ali com a camisa amarelinha. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Chega a arrepiar disso. Arrepia, mas com certeza. Ele está arrepiado ali. Mas com certeza arrepia. Porque hoje, né? Hoje tem muitos jogadores que preferem não ir para a seleção brasileira. Ah, é? É verdade. E nos anos 90, para você chegar e vestir uma camisa da seleção brasileira, para você jogar alguns minutos ali, porque eu entrei nesse jogo e foi no segundo tempo. Você tinha que estar comendo a bola. Ele estava comendo a bola. Era muito jogador bom. Era uma safra que não tinha material esportivo. Hoje, nos anos 90, para você identificar jogadores, craques, era rapidinho. Olha, hoje. Fala aí, dois. Não demora. Aí, vai lembrar, vai pensar. A gente fala isso com relação à seleção. Não é? Hoje, o pai de jogava, eu estava falando. É o futebol hoje que é realizado. Talvez a gente falou assim que o único craque, talvez hoje que se pode se dizer, eu nem mais. Nem mais. Fala aí, Juninho. Não, na verdade, eu só queria comentar, complementar aqui a época do Carlos Alberto Dias. O rapaz é que me fez sofrer uns três meses com a obra de figurinha, que faltava uma figurinha e era bem a dele, que era carimbada ainda. Ele era difícil, então. Nossa senhora. Botafou, Carlos Alberto Dias e um carimbo. Era o famoso figurinha carimbada. É isso aí. Muito bem. Juninho, fala do Atlético Car. Assim, o Guerron, depois de muito tempo, voltou a jogar na goleada 5x0 para cima do Operário. Foi bem, deu passe, fez gol. Mas aí, juntamente com o Paulo Baia, o Guerron não foi nem relacionado, nem viajou para São Luís. E aí? Prometo para você que não vou esquecer do Guerron, mas eu tenho que falar do meu mural aqui também que eu estou recebendo, que os casos só detonam aqui, mas no meu é elogio. Obrigado aí, né? Minha amiga Elisa aí, que entrou em contato dizendo que está assistindo a gente, mandou um abraço para todos vocês. Meu amigo Dirceu, que está de férias, na Casa Civil lá. Vai viajar para o Maranhão daqui a pouco também, né? Obrigado a todos vocês aí. Crispim, sobre o Guerron, assim, veja só. Eu sou um cara com o pé no chão. O Guerron, todos os tempos que ele está no Atlético, ele não mostrou para o que veio, né? Fez algumas partidas. Se ele fez no máximo cinco, seis partidas boas, foi muito. Para um jogador do quilate dele, do valor dele, eu acho muito pouco. Para um jogador para vestir a camisa do Atlético. Realmente, contra o Operário, ele entrou no esquema tático do Carrasco, ele se deu bem, porque saiu pelo lado, foi para cima, aquele drible raio-x, né? Tem uns caras que estão intitulando isso, ele vai para cima e vai passando. Ele até acabou encaixando. Porém, pé no chão, torcida. Pé no chão, vamos esperar, né? Ver. Eu acho que o Carrasco Tic tem relacionado o Guerron, porque em terra onde tem Léo, né? De atacante, como opção, o Guerron é rei. Ele é o melhor de todos. É o melhor de todos os que estão aí. Nos atacantes. Enfim, torcida atleticana. Mais uma coisa que eu gostaria de pedir. A partir do momento que o jogador do Atlético veste o manto sagrado do estado do Paraná dentro de um campo oficial, não merece vaia. Que seja o Guerron, seja o que ele tenha falado no passado aí, em outras entrevistas. O cara vestiu a camisa, vamos aplaudir. Depois vamos comentar em internet, essas coisas. O cara vestiu a camisa do Atlético, tem que ser aplaudido. Mas será que o Guerron está sendo negociado? Será que é por isso? Então, Crispim, por isso que eu te falo, cara. A gente tem que ter paciência, tem que ter calma e coerência para falar aqui. Vamos esperar acontecer isso aí, ver o que vai acontecer. O Guerron não foi relacionado. Eu acho sim que ele tinha vaga e vaga de titular para jogar contra o Sampaio Correia amanhã. O Paulo Baia, outro caso que entrou no segundo tempo, nas suas limitações físicas, a gente sabe, mas entrou e deu mobilidade para o Atlético. Se fosse para poupar, Juninho, poupasse na partida contra o Operário e deixasse o cara à disposição para a Copa do Brasil? Exatamente, né? O Paulo Baia entrou no segundo tempo, o dia de passagem entrou bem, a bola chegava, ele distribuía, procurou o jogo, correu, marcou, fez o que pôde dentro da limitação física dele. Outro que poderia estar relacionado, se não fosse para jogar, para passar a experiência para os meninos. Também acho. Que nem o menino. Foi muito legal. O abraço que o Paulo Baia deu no Arras, eu como atleticano, fiquei impressionado. O banco inteiro comemorando o gol do Arras, isso é muito legal, é muito bom para um grupo que estava rachado no ano passado, que estava desacreditado, que foi escorraçado pela incompetente da diretoria do ano passado. Você vê todo mundo se abraçando, comemorando. Foi cinco gols, o time do Operário era fraco, era, mas o Atlético foi competente de fazer os cinco gols. Então é isso, a questão do Guerron, vamos esperar para ver o que acontece, mas de maneira alguma, torcedor atleticano, vai há alguém com a camisa do Atlético. Tá legal. O adversário, Sampaio Correia, é o líder lá, né, do campeonato, Maranhão, tem 19 pontos, venceu o Maranhão por 3 a 0 na última rodada e vamos ver, né. É, vamos ver. Daqui a pouco, logo mais, estou saindo daqui, arrumando a minha mala, estou indo para o aeroporto em direção a São Luís do Maranhão, quero tomar aquele Guaraná Jesus bem gelado, quero ver, rever meus amigos lá e... Vai para o reggae também, não? O reggae depois. Se ganhar, a gente vai, né. A gente vai fugir da concentração. Se ganhar, a gente vai. Quem não pode, é o jogador, né. Mas, assim, vamos lá levar o nosso apoio, o nosso incentivo, né, de forma sadia e amigável lá, sempre é bom estar do lado do Atlético, não interessa se é em Curitiba ou se é a 4 mil quilômetros de distância. Legal. Ô, Luacir Fernandes, e aí, tudo bem? Tudo bom, Crispim. Como é que você está sentindo aí esse Curitiba? Ah, dizer é difícil, né, o negócio é a gente esperar, porque a gente vê a diretoria aí contratando, mas a gente não vê esquema tático, não vê futebol. Está contra o Marcelo também. E eu vou defender o meu amigo Percy aqui, o seu contra, o Marcelo Oliveira do Curitiba. Ano passado ele pegou um time já feito pelo nosso grandioso Ney Franco e pegar um time pronto para dar uma conclusão no campeonato é fácil. Eu quero ver agora, no começo do campeonato, ele montar um time de verdade e fazer a torcida contente, como fez ano passado, né. Tá bom. Aí, o cara tem panca de comentarismo. Deixa você é confortável aí o Puff aí. Olha aí. Puff do Curitiba. Puff do Curitiba. E vou falar para você, hein, porque dá certinho no canto do meu quarto. Então, fechou. Maravilha. Beleza, Luacir? Muito obrigado pela audiência. Obrigado, amigos. Parabéns. Beleza, cara. Ó, rapidinho aqui, o André Onofre, torcedor do Paraná, veio receber o Puff. Senta aí, Andrézão. Está botando fé nesse Paraná amanhã contra a Lumberdense? Ah, a gente tem que confiar, né, temos que estar sempre sonhando, esperando, vamos ver se o Ricardinho ainda dá um jeito nesse time. Tá legal. Tá confortável ainda? Tranquilo. Bacana, né? Tomar minha gelada em casa. Sou Paranázão agora. Normal. Legal. Valeu, André. Obrigado. Um abraço. Ô, Dias, fala um pouquinho da tua escolinha. É, então, eu tenho uma quadra, uma quadra sintética em Santa Felicidade, ali na Via Vêneto, que na verdade eu estou mudando o nome, o Richmond. Enfim, eu tinha colocado ginásia esportiva o Carlos Alberto Dias, né? Mas como ginásia, muita gente pensa que é futsal, é basquete, enfim. Eu estou mudando agora, eu vou chamar é gol. Locação de quadra sintética, a escola de futebol de 5 a 15 anos, de segunda, quarta e sexta de manhã, são os menores, aquela galera menor de 5 a 10 anos e de tarde de 12 a 15 anos, segunda a quarta e sexta, das 9 às 10 horas, 10 e meia no máximo e à tarde das 3 às 4 e meia. E o telefone é 379-4482. Fica na Via Vêneto, 333 em Santa Felicidade, ali do lado da Copel. É gol. Beleza, ó. Cara, eu sempre falo aqui, o futebol às vezes ficou chato, né? Principalmente para a imprensa. Hoje é coletiva, aí é tudo engessado, você entrevista quem a diretoria apresenta ali no momento. Olha, o que acontecia em 1997, final, Couto Pereira, Curitiba e Paraná, onde estava o repórter? Você imagina acontecendo isso hoje em dia? Nem a pau. O repórter estava exatamente dentro do ônibus com o time do Paraná. Solta aí, com o áudio original, inclusive. É, cheio de torcedão, acho que está bonito, né? Isso faz parte de uma decisão, né? Eu acho que quem ganha com isso tudo, é todos nós que vamos jogar essa partida, né? E eu acho que o futebol também está bonito, né? E eu acredito que seja uma bonita festa. Tem gente que gosta de ficar no telefone, né? Eu nunca vi o telefone. Olha o Dias, em 1997. E é seu ainda? Eu ainda, mano. E aí, Paulinho? Eu já pegava o telefone dentro do lagar. Olha, eu já falei por Dias. Paulo, o Milano, o João Santos. Você lembrava disso? Nós saímos com o tempo do campeonato. Mas era mais melhor do que hoje, né? Pô, era mais... Agora é coletivo, né? Agora é muito chato, cara. Bacana mesmo, hein? Bons tempo, Paraná. O Paraná de 97. Pô, nas finais eu ia no ônibus do Atlético, no ônibus do Curitiba, no ônibus do Paraná. Olha que bacana que era isso aí. É muito bom, né? E aí não era legal para a imprensa apenas. Era legal para o torcedor que podia acompanhar essas imagens, né? Essa descontração toda aí. Ó, hoje nós falamos do Zambiase, né? Que é o maior zagueiro artilheiro do Curitiba. Prepara a imagem aí. É uma imagem que realmente ficou marcada. É... Velha Baixada, Atletiba, e aí Valdir de Córdoba, Bicudo, simplesmente dá uma cabeçada no Zambiase. Ou não foi cabeçada. Diz o Bicudo que não. Olha só. Ó o Bicudo, enlouquecido ali o Bicudo. Ó. Aí para o Zambiado. Isso é brincadeira. Não, foi testa, foi testa. O Paulo Henrique chega a dar risada ali, cara. Foi uma cartãozada. Pô, e essa testa avantajada do Bicudo, cara? Isso deve doer pra caramba. É um altitório aquilo ali. Levanta ela. Deixa eu só, juiz. Olha o Zambiase aí. O zagueiro que mais gols marcou com a camisa do Curitiba, foram 18 gols até agora. Dias, você vai ter que voltar no outro dia, viu, Dias? Bom, é um prazer. É um convite. É uma vontade de ficar. Foi rapidinho demais. Vem, vem. Então vamos marcar. Vamos marcar? E vamos marcar aqui o joguinho lá também. Vamos marcar. Então tá bom. Santa Felicidade, é gol. Dia verde, 3x3x3. Tá bom. Valeu, Dias. Juninho, boa viagem hoje. Obrigado. Para São Luís. Valeu, Persílio. Valeu, Cristo. Obrigado pelo convite mais uma vez. O Zambiase, tá confortável aí ou não? Então tá bom. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, às 1h15 da tarde, aqui na TV Transamérica. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri